Júpiter aqui passando pra avisar no início do vídeo que o começo do vídeo vai ser dublado Porque tinha uma música com copyright de fundo e não deu pra deixar o áudio original Só bora Nossa, valeu mano Olha só galera, ele me deu exatamente os 20 que precisava pra completar os carisma, velho Nossa, mil de poeira mágica vai ser muita coisa, vai dar pra upar muitos emblemas Eu vou upar isso aqui Galera, upem seus achievements Os achievements são muito importantes Vocês podem conseguir poeiras mágicas pra upar seus emblemas A conta tá muito bonita, olha só galera o in-rate, como é que tá a evolução da conta Tá muito linda, realmente Ai, montou uma peluda Bora, concentrar galera, vamos concentrar mano Eu quero fazer 50 seguidas Tá sem música, pra gente concentrar Ai não mano, shang velho Ai, eu odeio esse hero, montou Ai, eu acho não Ai, eu acho não Ai, eu acho não O que é esse, cara? Para de ser sonado aí, mano. Vou ser entrado, mano. Nossa, eu consegui jogar o cachorro em mim, velho. Ficar que eu tinha jogado o cachorro no blue. Só dá para ver a diferença do emblema também, né? Aquele emblema que eu estava, basicamente sem emblema. E o emblema já no 20... Eu estou aqui, é 25? 22? 22, eu acho. Por aí. Dá para ver já uma diferença, né, velho? Por que ele tomou silence? Eu nem estava perto dele. Nem tomei nada. Vou deixar esse aqui para ele. Para ele ganhar lá embaixo, sabe? Esse cara tem a noção do 221, que ele está de Granger. Acabei de dar o buff para o maluco, ele morreu com o buff. Tentar ajudar ele, né? Vai isso aqui, né? Ele viu, será? Vai, ó. Passa a minha daça, velho. Eu quero lá, eu quero lá. Ah, eu não estou enferrando. Ah! Ah, velho. Agora vem a Chang, mano. Que azar, cara. Eu dei caçar para ganhar o escudo da tartaruga. Ia matar ela e ver a Chang, mano. Caramba, velho. Não sei se o bloco caiu ou ele está fazendo trap mesmo. Eu quero lá. Ele caiu mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Se ele perder o cavalo eu mato Um hit cara Nossa que vai ajudar muito O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?